Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, meus irmãos, por favor abra sua Bíblia, o Evangelho é escrito por Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso 51, diz assim a palavra de Deus, e aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestava-se o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém, se você puder emprestar sua boca para Jesus, Jesus, diga para quem está ao seu lado, três verdades sobre a rejeição de Jesus, diga para ele, você vai entender, porque você também é rejeitado, pode assentar dando glória a Deus, Deus abençoe, pastor Tales, sua vida, o amigo que antecedeu, Deus abençoe, profeta recebi de Deus, quando olhamos a Bíblia, entendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio à terra com uma missão, e a missão de Jesus, você sabe melhor do que eu, que é buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus quando encarna e desce das mansões celestiais, ele vai despir-se da sua glória, e Paulo chama esse ministério como ministério do padecimento, porque a vitória de Jesus não estava nas suas conquistas e glórias terrenas, a vitória de Jesus estava no sofrimento, para que nós viéssemos a desfrutar das bênçãos que ele tem para nos dar, de fato, por intermédio do choro de Jesus você está sorrindo, por intermédio das suas dores você é curado, por intermédio das suas guerras você vence vitória, Jesus foi chamado de demônio, para você ter autoridade para expulsar demônios, Jesus ele veio à terra com esse objetivo de buscar e salvar a humanidade, que estava distante de Deus, mas o texto que lemos está se cumprindo aqui, uma partícula do ministério terreno de Jesus, onde ele está saindo da galiléia, onde ele está saindo da judéia, para ele assumir a sua posição em Jerusalém, Jerusalém aqui não é glamour, Jerusalém aqui não é honra, Jerusalém aqui é dor e padecimento, mas Jesus está firme nesse propósito, e o texto diz que ele ordena dois discípulos, Tiago e João, e ele diz vocês vão na minha frente preparar um lugar para me descansar, só que vocês precisam entender que esse período é um período próximo a festa, e esta festa trazia muitos judeus de muitas partes da terra para estar naquele lugar em Jerusalém, então eles procuram hospedagem em Jerusalém e eles não encontram, claro que nenhum judeu em sã consciência entraria numa aldeia de samaritanos, e entrando numa aldeia de samaritanos prepararia lugar para um judeu, você sabe que havia uma rincha, capítulo 4 do evangelho escrito de Mateus, de João, vai dizer que uma mulher está no poço pegando água, de repente se aproxima Jesus e pede de beber aquela mulher, ela olha para Jesus e diz como pode, tu sendo homem, judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana, havia-se um muro, uma rincha, uma luta espiritual travada, um adorava no monte, outro adorava no templo, havia uma guerra teológica instalada em Jerusalém, mas a Bíblia diz que os discípulos agora já estão entrando numa aldeia de samaritanos, uma coisa que eles não fariam no começo, aproximadamente três anos e meio já caminhando com Jesus, e quem me ouve diga eu, quem me ouve diga glória? Aproximadamente três anos e meio já caminhando com Jesus, mudou alguma coisa na mentalidade dos discípulos, os irmãos precisam entender que Romanos capítulo 12 e 2 diz que a transformação vem através do conhecimento, Paulo vai dizer, transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, então não dá para mudar por fora se primeiro não mudar por dentro, não dá para melhorar por fora se a mentalidade não mudar, e isso é tão profético que a mulher do fluxo de sangue, profeta, ela sangrou por 12 anos e ela usava um tecido chamado de trapo de imundice, esse trapo ela dobrava, colocava no lugar do sangramento, porque não tinha tecnologia que a mulher tem hoje, só que era um fluxo, não tinha começo e nem fim, ela coloca o pano, mas o pano uma hora vai ensopar, e ensopando o pano vai vazar, eu não sei quem vai adorar, mas a palavra é essa, tem coisa que não adianta colocar pano, porque pano não resolve, eu não sei se alguém vai ter medo de dar glória, mas pega na mão de quem está do seu lado, só para a gente aquecer a turbina, balança esse irmão, eu diga para ele, não coloca pano naquilo que é para ser tratado, não coloca pano naquilo que é para ser resolvido, tem coisa que era para você resolver, mas você quer colocar pano, e pano não resolve, conversa hoje, trata hoje, chama o filho hoje, porque não dá para ficar tampando, adiando até remantia, a bíblia diz que esta mulher, ela decide ir até Jesus, eu só estou passando aqui, eu já vou pregar a palavra, ela decide ir até Jesus, quando ela vai até Jesus, ela toca por baixo, de repente percebeu que foi curada do seu mal, o texto diz que Jesus sabendo quem é, pergunta, quem me tocou? A mulher temendo e tremendo, ela sai de trás, se coloca a frente diz, foi eu que te toquei, ele vai dizer, muito bem, seja livre desse teu mal, a verdade é que ela recebe cura com pano, mas a salvação ela só recebe depois que tira, porque milagre se recebe com pano, talvez alguém não pegou, vou profetizar de forma diferente, tem gente tentando colocar pano por fora, para resolver o que é para ser tratado por dentro, vou melhorar mais um pouco, tem gente colocando blusão, calça comprida, colocando roupa longa, mas ainda está pedro por dentro, quebrado por dentro, bagunçado por dentro, e não dá para a gente ficar mudando por fora, maquiando por fora, camuflando por fora, se a gente não fez tratado aqui dentro, aí é gente que bota roupa de crente, daqui a pouco está na barraca, é gente que coloca perno de crente, daqui a pouco está no mundo, porque muda roupa, muda estilo, mas não muda aquilo que tem, deixa eu ver quem está no culto, deixa eu ver quem vem adorar, não adianta a gente mudar aquilo que está por fora, e não resolver o que está do lado de dentro, quando eu li a bíblia, eu entendi, que Jesus, ele no seu ministério terreno, ele tinha esses atributos, de tratar de coisas que ninguém poderia tratar, resolver questões que ninguém podia resolver, e o texto diz, que agora ele ordena os seus discípulos, que preparem lugar, mas ele entra na aldeia, e quando ele entra na aldeia, o seu aspecto denuncia qual é a sua direção, ele está indo em destino a Jerusalém, e agora irmã Carmen, ele vai ser rejeitado, ele vai ser rejeitado, porque o seu aspecto denuncia para onde ele vai, e aqui eu quero pregar, sobre três verdades da rejeição, você precisa entender que Jesus não foi rejeitado, só enquanto homem, quando Jesus estava no ventre de Maria, o anjo Gabriel desceu, e falou para Maria, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, Maria tu serás mãe do Salvador, e não somente isso, o que nascerá de ti, Isaías disse, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, Maria recebe a informação, é visitada pelo Espírito, e enquanto é visitada pelo Espírito, vai conceber de forma virginal, só que tem um problema, Maria está despojada ao moço chamado José, quando Maria conta para José, que está grávida, e José certamente pergunta, Maria está grávida de quem, eu não sei se fosse em Campo Grande, alguém já meteria a mão em alguma coisa que não era para meter, quem te engravidou Maria, Maria vai dizer pastor Joel, eu estou grávida de Deus, o que está gerando aqui dentro é promessa do alto, não é coisa da terra, porque o que Deus colocou aí dentro, não é coisa de homem, não é coisa de terra, não é coisa é coisa de baixo, é coisa do alto, a Bíblia diz que agora, Maria conta para José, e José pastor, José decide deixar Maria em secreto, o primeiro lugar que Jesus é rejeitado é no ventre da mãe dele, Jesus está sendo rejeitado no ventre, e pode ser semelhante a realidade de alguém que entrou aqui, talvez você nem saiba, mas quando estava no ventre, alguém falou, não vou assumir, tira essa criança, não vai ter futuro, talvez o pai falou, não vai ter meu sobrenome, eu vou te abandonar com filho e com tudo, e talvez a avó falou, eu posso até dar uma ajuda, mas eu não vou sustentar, ninguém mandou engravidar, só que a promessa não é da terra, você não é obra do acaso, você não veio a terra à toa, porque antes que formasse no ventre da tua mãe, eu não sei quem vai levantar a mão, eu te conheci, e antes de sair da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta, arrepiou, estava no ventre, e Jeová já estava vendo pregando, estava no ventre, Jeová já estava vendo cantando, estava no ventre, Jeová já estava vendo marchando, meu príncipe, segura na terra só um pouquinho, meu príncipe, daqui a pouco a gente entra com força, pega na mão de quem está do seu lado, pega na mão dele, pelo amor de Deus, me ajuda, balance esse irmão, e diga para ele, no ventre, Jeová já te vi, para dentro, marchando, rodando, cantando, voando, eu não sei quem vai pegar a palavra, mas assim diz o Senhor na minha boca, eu vou honrar tua casa, vou honrar tua família, vou honrar teu ministério, por causa de você, Jesus, não somente, foi honrado, desonrado, rejeitado, no ventre da sua mãe, agora ele cresce, e quando ele cresce, ele completa 12 anos, ele vai fazer o Bar Mitzvah, Jesus ele vai com 12 anos ao tempo, ele retorna, ele vai ficar 18 anos sumido, ele aparece novamente com 30 anos de idade, e aqui eu começo a pregar, com 30 anos de idade, a Bíblia diz, que Jesus agora, vai ser rejeitado dentro da sua casa, e porquê Jesus está sendo rejeitado? Primeira verdade da rejeição, Jesus está sendo rejeitado, pelo que ele não tem, pode emprestar a boca para Jesus, olha no olho de quem está do seu lado, e diga para ele, Jesus está sendo rejeitado, pelo que ele não tem, o discípulo que não tem, a porta que não tem, as obras que não tem, pastor Joel, isso aqui é muito forte, porque Jesus está sendo rejeitado pelos seus irmãos, e os irmãos olham para ele e família de Deus, e vai dizer o seguinte, vai para a Judeia, porque quem quer aparecer não se esconde, quem quer aparecer não fique escondido, capítulo número 7, o verso é o número 1 ao 9, ele vai ser perseguido, rejeitado, dentro da sua casa, mas se vai valer um glória a Deus da tua boca, quando ele sai de casa, com uma mão na frente e outra atrás, sem discípulo, sem apoio, sem ajuda, sem mão estendida, sem ninguém batendo no ombro dizendo vai que Deus é contigo, ele vai sozinho, mas vai com a promessa, ele vai sozinho, mas vai debaixo de graça, sozinho, mas debaixo de olho, a Bíblia diz que ele vai, e enquanto ele vai, Felipe, ele consegue recrutar o primeiro, recruta o segundo, recruta o terceiro, estou correndo muito, recruta o quarto, daqui a pouco tem 12, daqui a pouco tem 70, daqui a pouco tem 5 mil, fora mulheres e criança, eu não sei se você vai adorar, mas estou de água, tá na Bíblia, se não, eu não pregava, começou com 1, mas agora tem 5 mil, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, diga vai ter crescimento, rejeitado, Deus te aceitou, rejeitado, Deus te abraçou, rejeitado, Deus te ama, levanta essa mão, abre a boca, só os rejeitados, abre a boca, só quem não é valorizado, abre a boca para adorar, eu vou deixar você adorar, paz meus senhores, Jesus está sendo rejeitado, dentro da sua casa, mas isso não impede Jesus de crescer, e a Bíblia pastor, a Bíblia diz que ele começa a pregar, começa a anunciar, e tem uma grande multidão, quem está comigo diga eu, só que Mateus capítulo 12, irmãos a vida é uma roda gigante, e pelo fato da vida ser uma roda gigante, você nunca pode desprezar alguém pelo momento que ele vive, porque você não conhece o futuro de quem está do teu lado, despreza o demônio, despreza o capeta, despreza o mar, mas o crente não, porque você não sabe aonde Deus vai colocar esse irmão amanhã, homina santa, como nasce a, eu estou sentindo o meu pai comigo aqui, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que agora os irmãos estão em Cafarnaum, fazendo o que? procurando Jesus errou, olha o que os irmãos estão pastor, Felipe, os mesmos irmãos que botaram para fora, os mesmos irmãos que desprezaram, os mesmos irmãos que pisaram, os mesmos irmãos que disseram, não vai chegar a lugar nenhum, capítulo 12, versículo 1, do evangelho segundo Mateus, sabe o que que está escrito? está escrito, que os irmãos procuravam falar com ele, mas não podia, por causa da multidão, porque a multidão se tornou um obstáculo para quem não acreditou, quando não tinha nada, duas pessoas levantaram a mão, eu vou continuar, alguém não acreditou, mas quem não acreditou, agora está se aproximando, agora está chegando perto, mas é a Bíblia que diz, não dá para chegar perto, porque a multidão impede, aí o texto diz, alguém dá uma informação, diga para Jesus, que a família dele está aqui, quem está aí? A família, qual família que não acreditou? Qual família que desprezou? Qual família que fez pouco caso? É, agora a roda girou, você não está no culto, agora o milagre aconteceu, agora a porta abriu, quem humilhava, agora quer chegar perto, quem desprezava, agora vai se aproximar, mas Deus criou o muro, eu de novo, Deus criou o muro, para você não colocar para dentro, quem Deus colocou para fora, Deus criou o muro, para você não ficar com peninha, e procuravam chegar, e procuravam falar, e procuravam entrar, mas não podia, porque Deus cercou, 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 Deus gente que só quer o que você tem pra dar, o que você pode oferecer, a honra que ele te emprestou, tem gente que não quer ficar do seu lado porque você é, pelo que você é, mas o que você pode proporcionar, cadê a igreja, Jeová me trouxe aqui pra dizer eu vou fazer uma faxina, vai sair mentiroso, vai sair aproveitador, vai sair sem vergonha, vai sair quem só quer sugar, vai sair dadá e dadá, vai sair só quem tem emprestado, levanta, terra é mantea, me nasce a terra, me inora a cancara machanda, tem um varão de Deus aqui, ele tá dizendo eu vou fazer igual uma casa do Jairo, vou passar vassoura, 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 vou passar mira vassoura, terra Donnia, Axia, voa mamapa, vou lá atrás, olha lá,oolha lá,olha,olha agora, olha lá,olha 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 Vai sair fofoca, vai sair macumba, vai! Quando a porta estava fechada não apareceu, agora vai aparecer. Quando estava desempregado não apareceu, agora vai aparecer. Quando estava sem dinheiro não apareceu, agora vai aparecer. Quando não tinha lanche não apareceu, agora paga lanche, meu Deus. Jeová está dizendo, para! Olha o muro. Eles vêm, para desfrutar do que ele tem para dar. E não para por aí. Jesus agora vai ser rejeitado, pelo que se tornou. Diga para alguém, Jesus está sendo rejeitado, por aquilo que se tornou. Primeira verdade, repita comigo, Jesus foi rejeitado, pelo que não era. Diga, segundo, Jesus está sendo rejeitado, por aquilo que se tornou. Porque existem pessoas que te medem pelo teu carro. Pela tua aparência. Pela tua conta bancária. Aqui não tem BGE para separar ninguém pela classe social. O rico tem o mesmo valor que o pobre. O pobre tem o mesmo valor que o meu glória da igreja. Eu preciso que você entenda. Que alguém te rejeitou pelo que você não tinha. Mas quando você tiver, alguém também vai te rejeitar. Porque não vai te aceitar. Vê na casa que Deus vai te colocar. Vê no carro que Deus vai te dar. Vê a porta que Deus vai abrir. Vê a honra que Deus vai trazer. Tem gente. Pretinho, qual é teu nome, Vaso? Isaac. Lucas. Tem gente que quer ver a gente na miséria. Na prova. Na luta. Na guerra. Quanto mais dificuldade você está, mais eles ficam felizes. Mas pega essa, demônio. Aquele que começou a boa obra. Ele é fiel para terminar. Vai ter honra. Vai ter honra. Vai ter honra. Vai ter honra. Abre a boca para adorar. O Inácia. Calamante. A Súria. Remente-a. O Namai. Vem meu filho. É Managa. Súria e terra. Quem tem glória, abre a boca. Quem tem glória, abre a boca. Quem tem glória, abre a boca. Deixa eu ver quem tem glória. Deixa eu ver quem tem. Olha a glória de Deus aí. Olha a glória de Deus aí. Vai. 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 Eu encerro a oportunidade. Rejeitado. Pelo que tem. E o que ele tem? Profecia na boca. E o que ele tem? Cura. E o que ele tem? Milagre. E o que ele tem? Mistério. E o que ele tem? Cântico de vitória. E o que ele tem? Alguém chega batido e sai feliz. É essa a revolta do diabo. Porque o que você tem, ele não tem. O que você tem, eles não carregam. E por não carregar, vai desfazer, vai humilhar, vai pensar. Pastor Joel, celebraio. Eles estão revoltados porque agora Jesus tem. O Jesus que não tinha, agora tem. Que não fazia, agora faz. Que não podia, agora pode. Que não entrava, agora entra. Que não bradava, agora brada. E alguém está dizendo. Quem meteu ele lá? Quem honrou ele desse jeito? Quem foi que vestiu? A Bíblia diz que agora tem até empresário. As mulheres serviam a Jesus com seus pés. Ele tem patrocinador. Ah, se você pudesse pegar, Deus vai te patrocinar. Deus vai te vestir. Deus vai te calçar. Deus vai te honrar. Felipe, esse termo que eu estou usando, eu não paguei. Eu ganhei. O sapato que eu estou usando, foi Jesus que botou no meu pé. A roupa que eu dá. Profeta, às vezes, eu coloco o Paco, Polo Ralph Lara aí no meu corpo. Mas eu nunca comprei. Porque eu não tenho condição de comprar. Mas Jesus me veste Polo Ralph Lara. Eu não sei quem vai adorar. Às vezes, eu boto um ferracino no pé. Que eu nunca comprei. Mas Jesus calça o meu pé. Eu estava sem pé. O varão falou, vamos lá loja. É, monarciana. Eu não vou falar marca para não dar merchan. Mas ele falou, vamos lá. Eu vou te vestir. Eu vou te calçar. Eu vou te honrar. O demônio falou. Ele não vai passar dos dezoito. Jeová entrou. Ele falou, vou arrancar. Vou arrancar o crack. Vou arrancar a maconha. Vou arrancar a pistola. Cocaína. E vou botar para pregar a minha palavra. Eu quero ver a glória da igreja. Pega na mão de alguém e diga, Jesus vai te vestir. Jesus vai te calçar. Eu vejo Jesus entrando em alguns guarda-roupas aqui. Vai chegar sapato. Vai chegar saia. Vai chegar termo. Vai chegar honra. E aí, pastor, acabou? Acaba agora. Porque ele não foi rejeitado. Só pelo que não tinha. E ele também não foi rejeitado. Pelo que tem. O texto que lemos. Diz. E ele foi rejeitado. Porque o seu semblante, pastor Wallace. Era de quem ia a Jerusalém. Isso fala de futuro. Ele está sendo rejeitado. Pelo destino profético que Deus tem para ele. Porque talvez você não entenda e não veja. Mas alguém já percebeu potencial em você. E sabe aonde você pode chegar. É por isso que estão entulhando teus poços. É por isso que estão fazendo de tudo para você parar. Vem calúnia. Vem deformação. Vem levante. É porque o teu destino é Jerusalém. E está na Bíblia. Se não, eu não pregava. E aproximava-te. O dia. Da sua ascensão. Pega na mão do irmão. E coloca ele de pé. Se não, eu vou pregar. Pega na mão dele. Coloca ele de pé. Aperta a mão dele com carinho. Diga, o dia da subida. Está chegando. O dia da honra. Está chegando. E todas as vezes que a honra se aproximar. Alguém vai te rejeitar. Mas você vai pregar rejeitado. Vai pregar caluniado. Vai pregar. Meu Deus. Alguém desprezou. Jeová está dizendo. Vem. 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 Vem se essa não é a tua realidade. Alguém te desprezou pelo teu cabelo. Pela roupa que você veste. Pelo jeito que você fala. Pelo timbre da tua voz. Pelo lugar que você não pisou. Jeová está dizendo. Alguém te despreza. Mas eu te amo. Alguém te despreza. Mas eu sou contigo. Alguém te despreza. Mas eu sou na tua vida. Pega na mão desse irmão. É hora de mistério agora. Onde nasce e anda. É a mina sarabia. Abre a boca para adorar. Do lado esquerdo tem glória. Olha a massa. 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 Quem é do glória está liberado. Abre a boca para adorar. Devolva agora. Alguém olhou. E falou. Vai morrer na miséria. Vai morrer na prova. Não tem potencial para chegar. Só que não depende de quem quer. Nem de quem corre. Mas Cristo que dá. Ele não olhou pela tua aparência. Não que você tenha a oferecer. Diga para alguém a graça. Diga. Ele me amou. Eu vou fazer o que? Ele me deu. Eu vou fazer o que? Ele emprestou. Eu vou fazer o que? Abre a boca. E aproximava-se o dia da ascensão. Diga para alguém. O dia da subida está perto. Mas se prepara. Porque vai se levantar demônio. Vai se levantar muralha. Vai se levantar gigante. Mas vai se levantar para cair. Diga. Bate na mão de três. Diga. Está perto. Oh minácia. Está perto. Vai ter virada de cativeiro aqui. A porta vai abrir o milagre. Vai chegar. Honra de Deus. Tem um varão de Deus aqui. E ele está muito forte pisando na terra. Dizendo. A honra vai chegar. A honra vai chegar. A honra vai chegar. A honra vai chegar.